Meu nome é Mery de Barros Almeida e eu sou a diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. O Sintec acontece no próximo dia 10 e às 13h30 eu estarei lá para falar com os funcionários da Unicamp sobre a importância da participação dele nesse projeto de trazer os direitos humanos para a Unicamp com força total. A participação dos funcionários é vital de duas maneiras do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, como multiplicadores do projeto, atuando na informação à diretora executiva das principais demandas, mas também atuando em um atendimento, em uma gestão mais humana e mais concernida pelos direitos humanos. Os funcionários também entram no nosso horizonte de atividades enquanto alvo das nossas preocupações no que diz respeito ao seu bem-estar de modo geral na comunidade. Conto com a presença de vocês. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!